Mas vamos lá, senhores, Edson, noite dos OVNIs, cara, o que foi esse evento aí? Narra pra gente, por favor. Então, noite oficial dos OVNIs foi o aparecimento de mais de 20 objetos voadores não identificados, que foram, assim, os primeiros que começaram a aparecer foram detectados pelo sargento Mota, Sérgio Mota, que era, naquela época, terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, e ele estava na torre de controle de São José dos Campos. Logo após a detecção desses objetos, ele ligava a luz da pista, apagava, e tinha interação. O objeto aproximava, vinha e tal. Aí ele comunicou o sindacta aí em Brasília e também em São Paulo. E aí o pessoal começou a olhar lá no radar e tal e observar o que é esse monte de coisa aí, pra lá, pra cá. Aí comunicaram o ministro da Aeronáutica, o Otávio Júlio Moreira Lima. Ele, por sua vez, acordou, era de noite isso, acordou o ex-presidente Sarney e falou pra ele, ó, tá tendo uma invasão aí do negócio, não sabe o que é. Autoriza a decolagem de caça de interceptação, F-5, Mirage e tal, ele, beleza. Aí o Sarney deu carta branca, porque é o presidente que pode dar essa ordem. Na ausência dele, se ele estiver viajando, por exemplo, aí o próprio ministro ou vice, ele pode também dar essa ordem. Ordem pra ter esse tipo de... Pra decolagem, decolagem de aeronave de interceptação militar. Sim. Aí foram, né, o encalço, teve caça que saiu da base aérea de Goiânia, Santa Cruz, né, e foi no encalço dos objetos. Os objetos, eles foram detectados em três tipos de sistemas de radares. Isso aqui é um documento do Departamento de Defesa norte-americano, é inglês aqui, aqui em cima, ó, fala. Três tipos diferentes de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevôo o Brasil na noite de 19 de maio. Aí cita o Ziris Silva, aqui embaixo. Enfim, os americanos também estavam com o dedinho no caso da noite oficial dos OVNIs. Em todos os casos mais importantes eles estão. Mas só pra falar que houve detecção em radar, então era algo sólido, algo real, né, que estava ali aparecendo. E na perseguição que os pilotos fizeram, um deles chegou a colocar um dos objetos em judite, então ele estaria... judite é travar ali no... Trecar. No... Oi? Trecar. Trecar, é. E aí trava, se ele atirar ele acerta. Isso. Só que o objeto percebeu e acelerou, né, o caça estava a 1.2 Mach, e o objeto acelerou para 15 Mach, 15 vezes na velocidade do som e foi embora. Que ano? Dia... é 1986. Brasil primeiro. Não tem aeronave até hoje que voa assim? Não. Não, não tinha. Muito menos no Brasil nesse ano. É, o SR-71, talvez, né... É, mas o SR-71, 3. Quanto? 3,5? Então esquece. Então esquece que não era. É, assim... Houve aí recentemente uma hipótese de que poderia ser plasma e tal, só que plasma vai dar muito alto e não tão baixo como foi visto esses objetos, né? Então por isso que eu não... eu não... não sou muito adepto dessa... Raio globular? Também não. Não, mas dá, dá. Plasma dá, dependendo. Agora, plasma inteligente que está aí fugindo, em Vimec, eu nunca vi. Mas... mas aí o que que aconteceu, né? Houve toda essa perseguição, não conseguiram se aproximar, muito menos interceptar. Nos dias subsequentes, ou no dia seguinte, não sei muito bem, houve uma coletiva na imprensa, onde o Otávio Júlio Moreira Lima colocou os pilotos, controladores de tráfego aéreo, para falar a respeito do assunto. Estava lá também o comandante Alcir Leite, que estava num avião junto com o Osiris Silva. Ex-presidente da Embraer, né? Da Petrobras também, acho que foi ministro. E eles chegaram a tentar perseguir um também. Então, essa galera falou lá o que viu, tá? Uns falaram cores, ah, o objeto tinha cor assim, assim, assim. Outros falaram, ah, detectou no radar, mas eu não estava vendo nada. Aí falaram que tinha oito de um lado, sete do outro, ficou cercado por treze. Então, foi bem interessante, né? A imprensa como um todo divulgando esse assunto. E a partir daí, começou uma onda que durou dez dias. Foi terminar no dia 29 de maio de 86 com um objeto cilíndrico, recolhendo todos os pequenininhos sobre Santos e indo embora. Só que nessa ocasião já não foi levantado as naves de interceptação, porque só gastaram dinheiro, né, combustível. Se mostrou incapaz. E levantar de novo, tanto é que o Sérgio Mota, ele trabalha de turno, né? Lá na torre de controle. E calhou no dia 29, ele estava lá de novo, e aí começa a aparecer um negócio de novo. Falar, ah, não é possível. Na primeira vez, ele até falou assim para os caras, brincando. Falou assim, bem-vindo ao festival dos discos voadores. Começou a ligação, ficou gravado isso. Tem os áudios no Arquivo Nacional. A gente fez uma campanha lá, um trabalho junto ao Arquivo Nacional para que eles disponibilizassem gratuitamente o pessoal, porque antes eles queriam cobrar a minutagem para você ter acesso às fitas. Como eu tinha uma permuta com o Arquivo Nacional, fornecia coisa de OVN também, aí eles acabaram aceitando o pessoal da ouvidoria e tal. Algumas coisas que eram Super 8 que eles tinham, eu paguei para que eles convertessem no Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional não tinha dinheiro para fazer isso na época, mas isso é outra história. E aí, então, a noite oficial dos OVN durou esses 10 dias. Houve pouso, abdução, objetos a baixa altitude, triângulos, objetos cilíndricos, arredondados, disco voador. Dois deles foram para o Uruguai. Depois eles fizeram uma carta para a Força Aérea Brasileira perguntando o que era aquilo, porque passou a fronteira e não sabia se era avião de contrabando, alguma coisa, e depois eles se acertaram lá. Pois bem, o ministro disse que em 10 dias ele daria uma explicação. Iria investigar, em 10 dias traria a resposta do que foi a noite oficial. Passou os 10 dias, passou anos e nada. Quando chegou em 91, 1991, o Rafael Cury, ele fez um pedido junto ao Centro de Comunicação da Aeronáutica, Comunicação Social, né? E aí foi respondido para ele que aqueles plotes que apareceram eram defeitos na tela de radar. Usaram o nome de anomalias magnéticas. E falou também que não houve avistamento, sem que fosse feito efetivamente qualquer contato visual que justificasse a presença daqueles plotes. E ainda falaram aqui que o Ministério da Aeronáutica, na qualidade de instituição nacional, não pode se afastar de sua destinação e produzir inferências a respeito de assuntos que não trazem em seu bojo respaldo técnico-científico suficiente para definir uma opinião. Essa foi a primeira resposta, então. Era defeito e não houve contato visual. Só que os pilotos falaram que viram cores. Pois bem. Em 1996, eu fiz um novo pedido. Sobre isso, só uma observação. No primeiro momento, eles reconheciam, né? Tanto é que teve a ordem. Mas aí, na incapacidade de produzir o resultado, aí sai com uma resposta dessa. É mais ou menos isso? Não. Aí já é o acobertamento por conta do envolvimento norte-americano. E não só isso. Mas isso aqui não é superado os 10 dias? Não, isso aqui superou anos, ó. A gente só conseguiu uma resposta em 91. O negócio foi em 86. Com 10 dias, não saiu nada. Não saiu nada. Nada. E não saiu mais nada. Aí, e outra coisa. A aeronáutica se fechou em copas porque o Mourão, que era um astrônomo, e outros abestalhados aí, vieram a público falando que os pilotos militares tinham confundido o Vênus na asa, o reflexo de Vênus, na asa do avião. Então, aí, falou, pô, meu, tão de brincadeira, né? Então, não vão falar nada. Aí, chegou 96, cinco anos depois do Cury, fiz uma carta também, e eles responderam, após exaustiva investigação, não foi possível chegar a uma conclusão sobre os fatos ocorridos em 86, por isso o Ministério da Aeronáutica deu por encerrado o assunto. O Ministério da Aeronáutica não dispõe de setor específico que trate ou investigue assuntos relativos ao homem. Então, aqui você tem duas mentiras já, porque, posteriormente, eles liberaram um catatal, né, de documentação, mais de duas mil páginas, que hoje está no Arquivo Nacional. Quer dizer, se não tem um órgão que pesquisa o homem, dá onde surgiu isso? Então, a gente vê as mentiras estampadas aí, oficialmente. Eu questionei também sobre filmagens, fotos, né, que teriam, né, e eles falaram que não tinha nada, que não foi filmado, mas, por exemplo, tem esse filme de 29 de maio, que mostra um dos objetos, teve um militar que me mandou foto também, e, com relação a vídeo, isso aqui é um documento da época, olha só, Glauber, que ele falou, gravação de vídeo. Outra mentira, que até hoje não foi liberado. O cara falou que eles reclassificaram só em 2013. Ó, foi feita a gravação de vídeo. Tá? Isso aqui é da ocorrência 22 e 23 de maio, porque aí começaram a acontecer, ó, 25 de maio, 22 e 23 de maio, foi até 29, uma loucura total. Ó, Sérgio Mota, né? Então, isso aqui são documentos, alguns documentos da época. Quando chegou em 2009, eles lançaram o documento original da investigação do caso. Só que não fala que era anomalias magnéticas. Ele fala um negócio... Eu vou pegar só a conclusão aqui, pra gente ter uma ideia, ó. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, né? Porque cada piloto vai lá e dá o seu depoimento. Tem os depoimentos também de cada um. Este comando é de parecer que os fenômenos estão sólidos e refletem, de certa forma, inteligência. pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Podiam ser teleguiados. Aqui eles dão outros detalhes, ó. Produzem ecos no radar, não só do sistema da defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras, simultaneamente, como comparação visual pelos pilotos. Então, ele falou que não teve contato visual. Aí ele fala em preixe. Contato do radar de defesa aérea, contato do radar de aeronave e contato do visual do piloto. Visual. Olha lá. Variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantém-se em voo pairado. Possível. Variam suas altitudes abaixo de FL-50 até altitudes superiores a FL-400. Às vezes, são visualizados devido a luz de cores brancas, verdes, vermelho. Outras vezes, não se tem indicação luminosa. Tem capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. Capacidade de efetuar curvas com raios constantes e outras vezes com raios indefinidos. Né? Entre cortado. Aqui, só peguei um pedacinho... Tu quer mais confirmação do que isso? Só peguei um pedacinho do arquivo oficial assinado pelo Brigadeiro do Ar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Comandante Interino do Cunda. Timbrado, carimbado e assinado. Está liberado no arquivo nacional. Quem tem dúvida, entra lá e pede. Isso aí, depois que passou o período de proteção do dado. Em 2009. 2009. Aí, olha só. Esse aqui, a gente conversou depois, que é o Capitão Fiúza. Ele estava na escola de especialista da aeronáutica e a tarde, assim, já no finalzinho da noite, eles se reúnem no pátio. Dois mil militares, tem sargentes e tem os professores lá. E eles se reúnem para fazer a formação lá. É prática. Na hora que eles foram para lá, deu um blackout na base e na cidade e eles começaram a ver. Aí, olha o que ele falou. Isso aqui é o depoimento que a gente pegou. De forma repentina, um blackout sobreveio em toda a região. Havia umas 20 ou mais bolinhas brancas alinhadas no espaço, bem nítidas contra o fundo negro do céu. De repente, as bolinhas luminosas começaram a se movimentar e, como se estivessem sobre ordem ou comando, começaram a se locomover de forma absurdamente rápida. Capitão R1, especialista em comunicação, Antônio Sérgio Fiúza, Gomes. Fica com o camarada aqui.